O pedido para a realização dessa audiência pública foi do senador João Capiberib. Ele argumenta que é importante lembrar os fatos ocorridos durante o regime militar para que os jovens nascidos na democracia possam conhecer a história do país e aperfeiçoá-la. Entre os convidados para essa audiência pública estão professores, escritores, jornalistas, representantes da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, da Comissão da Verdade e dos familiares dos mortos e desaparecidos, além de parlamentares e ex-parlamentares. Eu vou conversar agora com o senador João Capiberib. Senador, os trabalhos de comissões como a Comissão da Verdade só acreditam que têm avançado nessas investigações? Olha, é preciso que avance mais. Nós temos avançado e é preciso que se diga que o Brasil da democracia é infinitamente melhor que é o Brasil da ditadura, apesar dos percalços, das dificuldades que nós temos enfrentado, a reconstrução plena da democracia no país, mas esse trabalho da nossa comissão tem contribuído. Nós criamos uma subcomissão da Verdade, Memória e Justiça que apoiou a Comissão Nacional e que apresentou o relatório e agora nós queremos dar continuidade através da CDH no acompanhamento do relatório que já foi apresentado porque terá desdobramentos. eu acredito que nós vamos ter que legislar sobre o desdobramento desse relatório porque tem muita coisa que a sociedade brasileira ainda não conhece. Aqui nesse momento, nesse encontro, nós temos vítimas da ditadura, nós temos parentes de desaparecidos, nós não podemos deixar para trás as buscas pelo desaparecido, se alguém morreu é porque alguma pessoa viva acompanhou até o último momento da sua morte. Portanto, nós não podemos deixar de continuar a investigação para descobrir o paradeiro das pessoas que desapareceram e entregar os seus entes queridos, entregar os seus parentes, revelar o que de fato aconteceu. Então a comissão tem esse papel, vai continuar ouvindo gente, vai continuar investigando para que a gente possa definitivamente mostrar ao povo brasileiro que a ditadura é algo que é impensável, que não volte nunca mais, porque causou muitos danos, causou tragédias para muitas famílias nesse país. Então, vamos lá.